Fudeu, essa é a tropa de contagem, é a TLRH Music, entendeu? Alô, eu te amo! É ela, noizade! Pra mim você é uma espica danada! Maconha com babalu, cocaína com cerveja O crime com a putaria é a mistura perfeita Fiz uma combinação, que deixou ela de source Tu sarra não dá da bala, que eu boto não dá do doce Tu sarra não dá da bala, que eu boto não dá do doce Esse é o menor do CP, ó, 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 ó Esse é o cria do CP, ó, 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 ó Mas com o mano baseado, elas bafando o loló Ó, 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 essa é a tropa do menor Misturei crime com a putaria, deu pira e deu revolve Se envolve, se envolve Quer sentar no canela, secou, senta no pente da conta Se envolve, vai Se envolve Quer sentar no canela, secou, senta no oitombo A noite caiu, vai Começa no contra uma pensa e ela se tem Nessa coisa que te é perfeito E de jeito ao bolado Não tem jeito Não tem jeito Se me ver passar na rua A piranha manda beijo Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Se me trombar na batata A piranha manda beijo Chega perto Passa o zap E fala que tá com desejo Tá tranquila, tá com sorte Passa o zap Mas dói o peito Não tem jeito Não tem jeito Se na rua manda beijo Vai ter que mamar no peito Não tem jeito Não tem jeito Se na rua manda beijo Vai ter que mamar a piranha Vai ter que mamar no peito Vai ter que mamar Chupa, lambi, lambi, chupa Chupa, lambi, lambi, chupa Toma cuidado pra não engasgar Igual essa porra, filha da puta Chupa, lambi, lambi, chupa Chupa, lambi, lambi, chupa Toma cuidado pra não engasgar Igual essa porra, filha da puta Ninguém é DJ do outro lado Vai saber o que vai pegar Hoje é dia de baile Com certeza eu vou encostar E a favela como é que tá? E os amigos como é que tá hoje? Tá favorável de bala Maconha da boa também tem o doce Tá favorável de bala Maconha da boa também tem o doce E os amigos como é que tá? E as menina como é que tá hoje? Tá rebolando na onda da bala Sentando na onda do doce Tá rebolando na onda da bala Sentando na onda Vai, vai! Aquela patricinha toda delicada Não vale nada Tá fodendo catopa Tá vendendo droga na minha quebrada Não vai mais pra escola De meio pra mararola Postou no Facebook Que tá envolvida com a tropa E quando o baile rola É a primeira que cola Comendo com as amigas Hoje com os criobos Embora ir no baile Só DJ de bandido Papu Me te grave com o tiro E as bandida jogando a bunda Pra cima do pau Eu tenho doce cano Vou passar sentando o dedo Vou passar sentando o dedo Na que gosta de malote Até esquentou o bico da cala A chenicórdia Até esquentou o bico da cala A chenicórdia Até esquentou o bico da cala A chenicórdia A tatá tu desce Se troca o pente Você sobe Até esquentou o bico da cala A chenicórdia Até esquentou o bico da cala A chenicórdia Até esquentou o bico da cala A chenicórdia É o bicho Pra mim você é uma espica Daná